Quem entendeu direitinho? Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. E nós vamos mandar pra você esse envelope com a pedra nele, colada. Quando chegar na sua casa, você só remove, você só remove e deixa a pedrinha guardada aí. O envelope também é simbólico pra você que já fez o seu depósito direto nas contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, ou seja, da instituição. Quem entendeu direitinho? Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. E o Deus Poderoso vai fazer um milagre acontecer, porque quem plantar vai colher. É bíblico e eu quero ver qual macho na face da terra que vai remover da Bíblia o que tá escrito. Como é que é? O que o homem plantar, isso também ele se fará. Quem entendeu direitinho? Quem entendeu direitinho? Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. Você é louco pra ele na faca, sabe por Deus, sabe por Deus, sabe por Deus, sabe por Deus. Quinhentos, quem vai investir quinhentos? Empreender. É empreendimento, não é investimento, não é? Quinhentos. Quem vai investir trezentos ou duzentos reais? Levanta a mão. E a Igreja toda vai investir, os demais investirem cem reais. Toma posse. Tira a pedra, a Igreja, tira a pedra, tira a pedra, tira a dúvida do seu coração. Jesus, tem misericórdia. Opinião de Cristão Opinião de Cristão Opinião de Cristão Opinião de Cristão